Que ela ficou de manhã E pede pra fumar aquele que tá mal ontem Fuma, pegue, transe pra fora, roloca Calada da noite, ela vem cheia de graça pro crime Ela tá querendo um doce doido, pega no meu empolgador Essa porra toda de silicone, quer dar pro homem, quer que o amanhã se for Quer que esse fruto da porra, quer que esse fruto da porra Já que o mundo vai acabar, pode acabar que eu tô realizando Tô fumando, bebendo, comendo, gozando na face da filha de branco Mundo vai acabar, pode acabar que eu tô realizando Já tô fumando, bebendo, comendo, gozando na face da filha de branco Tô fumando, bebendo, comendo, gozando na face da filha de branco Tô fumando, bebendo, comendo, gozando na face da filha de branco Tchau, tchau.